No capítulo 50 de Gênesis, encontramos três assuntos bem específicos. A tristeza pela morte de Jacó, a maneira como bondosamente José tratou seus irmãos e a sua morte. Podemos imaginar que grande comitiva conduziu Jacó a Canaã para o seu sepultamento. Foi algo realmente extraordinário. Foi uma homenagem marcante àquele homem de Deus. O verso 9 diz que foi grandíssimo o cortejo. E toda aquela comitiva se deslocou para esse sepultamento por uma razão bem simples, porém de grande significado. O respeito que Jacó havia conquistado nos seus 17 anos de vida no Egito. Por outro lado, a vida de José foi sempre uma vida de testemunho do Deus Criador, de um procedimento santo, justo e honesto. O faraó não queria perder esse homem no qual atuava diretamente o Espírito Santo de Deus. Por isso, também provavelmente o faraó demonstrou um grande interesse administrativo. O faraó enviou tão grande comitiva ao funeral para garantir talvez o retorno de José ao Egito para que continuasse a administrar os anos de escassez que ainda faltavam. Depois da morte de Jacó, os irmãos de José estavam temerosos quanto à maneira como ele os trataria. Observe a resposta de José no verso 19. Não tem mais. Acaso estou eu no lugar de Deus? Surpreendentemente, José disse que não precisava executar nenhuma vingança, nenhum castigo. Quanto a ele, tudo estava bem. José já havia perdoado seus irmãos e não guardava nenhum rancor. Que palavras sábias, surpreendentes, não é verdade? Impactantes. Que consciência que José tinha da soberania de Deus. Eu tenho uma pergunta. Por que José foi capaz de dar uma resposta impressionante e sábia como aquela? Sabe por quê? Porque ele era um homem perdoado e redimido. Quando alguém se recusa a perdoar uma ofensa, é porque ele próprio não experimentou o real perdão. Somente pessoas perdoadas e pessoas redimidas podem conceder perdão e atuar como agentes de salvação em favor de outros. Amigos, terminamos Gênesis, o livro dos começos. Agora vamos para Êxodo, o livro da libertação. Leia sua Bíblia todos os dias. Você será grandemente abençoada, grandemente abençoado. Que o Senhor acompanhe você no dia de hoje.